Esse é o Nogueira, porra! Esse é o Nogueira, porra! Mas esse é o Léo da 17 Sucesso com a mulherada De que você gosta muito E vai no vinhões jogando nessa bunda Hoje tá maravilhoso Vai no vinhões jogando nessa bunda Hoje tá maravilhoso Tá passando no bale O bonde do pau perigoso Tá passando no bale O bonde do pau perigoso Toma, 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 toma Se fica abalçado vai ganha sua perucada, toma-tom-a salfada, toma-tom-a dá nada Se fica rebolado, ganha vinte e pirocada Os cilpondes te pegas sorrindo, beber moleco ele tá gostoso, dá pra sua mão no baile O Ponte do pro período Vem novinha, vem que eu vou te botar Vem novinha, vem que eu vou te botar Botar, 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 botar Eu vou botar bem devagar Botar, botar sem machucar É o impacto do meu saco, batendo na tua bunda Sei que você gosta muito Dica com a bunda no saco Rasta com a bunda no saco Vai até as alturas Esse é o Nogueira, porra Mas esse é o Léo da 17, sucesso da mulher Vem que você gosta muito Tua, 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 Obrigado.